Ontem à noite nós descobrimos que ele tinha procurado, tentado entrar em contato com parentes na periferia de Águas Lindas. Temos filmagens que vamos mostrar para vocês. Ele estava armado, ele foi para o mato, fizemos o cerco, ele tentou fugir ao cerco e confrontou com a equipe do Major Edson. Um trabalho coletivo que deu, graças a Deus, nenhum policial foi ferido. Ele, na hora da abordagem, descarregou a pistola em cima dos policiais e não tivemos outra alternativa senão revidar. Ele foi socorrido com vida, mas chegando ao hospital veio a óbito. E o secretário de Segurança Pública também destacou que Lázaro estava com mais de 4 mil reais em dinheiro no bolso quando foi atingido pelos tiros. Disse que as investigações apontam que o Lázaro teria buscado suporte na casa da ex-mulher dele e da ex-sogra na região de Águas Lindas de Goiás. Nós estávamos monitorando, logicamente. Tentamos ali já pegá-lo. Ele chegou a ameaçar alguns policiais, dizendo que se entrasse na mata atrás dele, ele daria tiro na cara. Fizemos o cerco prudentemente, tecnicamente. Ele foi encontrado, além da arma, ele foi encontrado com cerca de 4 mil e 400 reais no bolso. Isso é mais uma prova de que tem a gente acobertando ele, acobertando ele e dificultando o trabalho das forças policiais.